Queridos filhos de quatro patas, mas que título tão bonito. É realmente bom pensar que há quem ama os animais, os cães, os gatos, os cavalos, enfim, os animais de uma maneira geral, e chamo filhos, também são filhos, e sobretudo são fiéis amigos, sabem ser nossos amigos. Eu, por exemplo, considero entre os meus maiores amigos, iguais a mim, os seres humanos chamados, na verdade, eu tenho também grandes amigos nos animais, são também, fazem parte da minha vida, e é para eles que eu realmente peço a toda a gente o amor, que merecem. Eles dão-nos tanto amor, são tão fiéis, tão capazes de nos ajudar a passar um bom momento, que realmente precisamos deles sempre dentro do nosso coração. Contamos com o vosso apoio aqui para o Kickstarter. Contamos com o vosso apoio aqui para o nosso canal.